Outros 58 policiais foram considerados culpados em três julgamentos. Todos os condenados vão recorrer da decisão em liberdade. Em 2012, os autistas foram incluídos na legislação específica para pessoas com deficiência, que inclui direitos como atendimento preferencial e vagas reservadas. Hoje, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, isso é motivo de comemoração. Fernando tem 16 anos de idade e é autista. O pai dele conta que a descoberta veio quando o menino tinha pouco mais de 3 anos. No início, segundo ele, foi difícil. Nós tivemos uma peregrinação por mais de meia dúzia de médicos, até alguém nos dar, de fato, essa informação que essa pessoa poderia estar dentro do transtorno do espectro autista e que o fato depois se confirmou. Mesmo com as dificuldades, o pai de Fernando não se cansa de buscar o melhor para o filho. O jovem tem todo o acompanhamento necessário. A parte pedagógica, psicológica, motora, todas são estimuladas. De acordo com esta psicóloga, os cuidados são realmente essenciais. Vai mudar muito a dinâmica da casa, né? E assim, os pais vão ter algumas dificuldades de lidar com essa criança, então é importante que os pais também estejam em tratamento. E o que é mais importante, no caso da criança autista, é que ela mantenha uma rotina nesse tratamento. Com o intuito de ajudar ainda mais e oferecer esclarecimentos a respeito do autismo, Fernando se tornou presidente nacional do movimento Orgulho Autista do Brasil. Hoje, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, ele diz que há motivos para comemorar os avanços conquistados nos últimos anos. Na área legislativa, foi a aprovação da Lei Berenice Piano no final do ano de 2012, então tem pouco mais de um ano, e essa lei, ela primeiro equipara os autistas com as pessoas com deficiência. Então os autistas passam a ter esse acesso muito maior de toda a política pública voltada às pessoas com deficiência. A Lei 12.764 de 2012 trouxe garantias aos autistas, como por exemplo, a proteção a qualquer forma de abuso e exploração, o acesso a todos os serviços de saúde necessários, a educação e ao ensino profissionalizante, ao mercado de trabalho e à moradia. O autista é tão cidadão quanto qualquer outra pessoa. Essa lei última sobre o autismo de 2012 simplesmente ratifica especificando essa ideia de paridade, de igualdade, de equiparação cidadã do autista perante o quê? Uma comunidade majoritariamente considerada normal. E se por acaso algum direito for violado, é possível recorrer à justiça. Mas o que os pais dos autistas e eles mesmos esperam é que não seja preciso utilizar esse recurso. Se ele tiver esse acesso, ele vai poder sim, vai poder ser uma pessoa que vai se comunicar amanhã, ter uma vida independente e pode ser feliz. Que é isso que é o mais importante e é isso que nós devemos celebrar hoje no Dia Internacional do Autismo. Uma última pausa no Jornal da Justiça.